Nós estamos em cima de um monte, conhecido como o Monte do Precipício. E eu vou te contar porquê. O Evangelho nos conta, em Lucas capítulo 4, que Jesus começou a pregar em toda parte, nas sinagogas dos judeus, e Ele começou a ficar famoso, a sua fama correu. E Ele volta para Nazaré, que é esta cidade que vocês estão vendo lá embaixo. Claro que naquela época era uma pequena aldeia, hoje é uma grande cidade. Ele volta aqui para Nazaré, onde Ele foi criado, onde Ele viveu toda a sua vida, até os 30 anos. E diz aqui a palavra, Lucas capítulo 4, versículo 16. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito, O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregar liberdade aos cativos, e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes, Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E as pessoas ficaram maravilhadas. Muita gente começou a louvá-lo. É aí Jesus aprofunda o discurso, quando vê que uma grande parte das pessoas o está rejeitando. Aí ele fala, olha, tinha muitas viúvas no tempo do profeta Elias, mas a nenhuma delas foi enviado o profeta, senão aquela viúva de Sarepta de Sidon. Muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi curado, senão na mão, Ciro. Jesus começou a citar o exemplo dos estrangeiros crendo em Deus, mais do que os judeus doentes que viviam aqui. E aí eles expulsaram Jesus da sinagoga. Eu vou ler isso para você aqui, versículo 29. E todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. E levantando-se, o expulsaram da cidade e o levaram até o cume do monte, em que a cidade deles estava edificada. Ao cume do monte, aqui, olha. Trouxeram ele aqui. Para dali o precipitarem. Por isso que aqui é conhecido como Monte do Precipício. Trouxeram Jesus aqui numa discussão, vieram de lá de baixo. Aquela multidão furiosa. Quem você pensa que é? Nós conhecemos o teu pai, que é José, o carpinteiro. Conhecemos a tua mãe, que é a Maria. Conhecemos os teus irmãos. Conhecemos as tuas irmãs. E você vem falar que essa escritura se cumpriu na sua vida. Essa profecia é exclusiva do Messias, do Filho de Deus. O que você está pensando que nós somos? Vem aqui querer nos enganar. E começaram a xingar Jesus e falsos profetas. E trouxeram Jesus aqui. E olha a altura. Queriam matar Jesus através de um empurrão para que ele caísse nesse precipício. E diz aqui a palavra. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Jesus, como Deus, como Todo-Poderoso, operou esse milagre. Uma multidão furiosa aqui em cima, querendo jogar Jesus lá embaixo. Jesus passa no meio deles. É como se Jesus, de repente, tivesse virado um estranho. Passa normalmente e vai caminhando. E vai embora no meio deles e ninguém mexe com ele. Você vê? É como se as pessoas tivessem perdido o discernimento naquele instante. E por que Jesus operou esse sinal aqui no alto desse monte? Porque ele não podia morrer precipitado, nem apedrejado, nem apauladas. Não podia ser linchado. Jesus, ele só poderia morrer no dia e hora e local determinados pela profecia. E a profecia dizia que ele tinha que morrer na Páscoa. Que ele iria morrer fora da cidade de Jerusalém e que ele iria morrer no madeiro para levar as nossas maldições. Você entendeu isso? Então eu quero te dizer o seguinte. Ainda que os inimigos te cerquem, ainda que os inimigos queiram te destruir, ninguém poderá colocar a mão em você. Porque a partir do momento que você se tornou filho, filha de Deus, ninguém mais pode mexer com você. Ninguém vai conseguir te tocar, nem todos os demônios do inferno, nem todos os inimigos carnais aqui nesta terra. Porque Deus é contigo. Amém? Entrega a tua vida para Jesus se você ainda não fez isso. Receba-o como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Porque aqui de Nazaré, Jesus Cristo saiu para pregar e para ensinar ao mundo todo que ele é este aqui, lido no profeta Isaías, que estava profetizado. O Espírito de Deus é sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos. A pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. É o ano aceitável do Senhor. Receba Jesus agora. Aceite esta palavra. Amém? Faça isso agora mesmo e receba Jesus como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Tchau. Deixa eu olhar um pouquinho mais de Nazaré. Música Música Legenda Adriana Zanotto